Boa noite, vou tentar sintetizar aqui, que são bastante coisas, né, Sônia, para a gente poder debater sobre a situação das mulheres dentro da universidade, no sentido das servidoras, sejam elas professoras ou funcionárias, e das estudantes, né, e tentar linkar um pouco, então, com essa questão da creche, né. Bom, assim, de um modo geral, né, que o universo que eu vivo é uma universidade pública, que é a Universidade de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, de Iberão Preto. Não sei se vocês ouviram falar, mas de dois anos para cá, nós tivemos, então, corte de vagas de creches, né, nas creches da USP, né, isso foi no início de 2015, foram cortadas 141 vagas, né, de crianças que estavam já selecionadas, no caso das crianças da creche Caroxinha, que é o que eu consigo falar melhor, que eu tenho mais base para poder dizer, as 21 crianças, elas estavam com a vaga garantida, elas tinham sido já chamadas, né, para fazer a matrícula, e lá a gente teve um movimento muito positivo, assim como foi aqui nas creches de São Paulo, que foi se mobilizar contra, né, esses cortes da Superintendência de Assistência Social da USP, né. desse movimento, infelizmente, apenas uma família foi contemplada na justiça, né, que é o meu caso, então a gente tem que fazer um recorte de quem consegue ter acesso na justiça brasileira, a ter mais agilidade, e quem tem condições financeiras, né, porque pelo meu recorte social eu não conseguiria entrar na demanda pública, né, mas a gente apoiou, a gente esteve lá em toda na frente, e o meu filho entrou. Ali a gente acreditou que poderia entrar, iria abrir a prerrogativa para o ingresso das outras 20 crianças, e não foi o que aconteceu, porque simplesmente o restante da demanda eram filhos de quem? De estudantes e funcionários. Então, assim, onde as condições, né, de entrar numa petição, né, particular, ela acaba sendo prejudicada, onde os alunos não têm dinheiro, e os funcionários têm medo de sofrer assédio moral, que é uma das condições que a gente vê isso muito no interior. O diretor conhece a família, sabe, o chefe conhece a família no interior, todo mundo cresceu na USP, então, assim, é uma questão, assim, de medo mesmo, de condições de afrontar. De lá para cá, a gente sabe que em São Carlos entraram bastante crianças também por via liminares, principalmente filhos de pós-docs, né, a gente sabe disso, e de, acho que, dois docentes. E, aqui em São Paulo, teve um caso diferente que aconteceu em São Carlos e em Ribeirão Preto. A lista aqui não foi divulgada. Então, a gente nunca soube quais as crianças, de fato, tinham sido selecionadas, e aqui o movimento, ele foi muito forte, e ele ainda é, né, mas, infelizmente, nenhuma criança nova entrou, a não ser agora, em janeiro desse ano, na verdade, fevereiro, né, isso faz o quê? Faz duas semanas, né, duas, três semanas. Quando o reitor, né, resolveu fechar a creche oeste, né, assim, numa decisão arbitrária, sem comunicação prévia nem aos servidores, nem às educadoras, enfim, resolveu-se, então, fechar a creche e os próprios pais da creche oeste e simpatizantes e o movimento dos pais sem creche ocuparam a creche oeste. Estão lá resistindo, a Nani, infelizmente, não veio aqui, né, mas ela poderia dar o relato melhor, mas, assim, estão lá resistindo. Qual foi a estratégia da reitoria frente a isso? Lançar aquelas vagas ociosas, vocês lembram? Tinha aquelas 141 vagas, né, eles lançaram em torno de 90 e poucas, eu acho que foi 95, não me lembro, 14 foram para Caroxinha, 19 para São Carlos, eu tenho melhor os dados do interior, porque a gente fica no interior, assim, direto, né. Qual foi a estratégia da reitoria? Vamos lançar, então, aquelas vagas ociosas, que foi votada no conselho universitário, no penúltimo, que foi um conselho universitário muito difícil, né, tem a ver com a carreira dos docentes, inclusive, né, vai precarizar a nossa carreira docente, enfim, conseguiu uma votação de preencher, então, essas vagas ociosas. Ele lançou como forma de desmobilizar, mas não foi o que aconteceu. Acho que foi, assim, de fato, assim, as mulheres e os pais, né, as crianças simpatizantes, eles, não, a gente vai continuar aqui na luta porque a gente ainda quer a ampliação dessas vagas. Porque dentro da Universidade de São Paulo, que é uma das poucas universidades ainda no Brasil que se mantém creche pública, né, o que a gente luta lá dentro, né, é a ampliação das vagas, é a manutenção das creches e é, de fato, renovar, contratar novos profissionais que hoje têm direitos a serem chamados de professores, né, que isso é uma luta, né, pelo sindicato, pelo Sintusp, né, que eles ganharem, só que agora está lá, não sei em qual instância e tem um embate junto com a reitoria, se vai ou não, né, nomeá-los, eles têm o direito, né. Então, assim, dentro do universo creche pública, a USP é o melhor exemplo. Só que dentro disso tem a noção do vale-creche. O que é o vale-creche, né? O vale-creche, ele vem, ele é dado para todos os servidores que não têm filhos em creche. Tu me avisa quando eu terminar a edição, eu vou falando. E aí tem uma lógica, né, que é vista dentro da universidade, que, assim, ok, meu filho não está na creche, mas eu ganho aqueles 600 reais do vale-creche, então, é melhor eu ganhar esse dinheiro porque ele vem por fora, ele vem... Mas essa lógica, na verdade, já se provou que é uma lógica, assim, inversa, que com 600 reais não se paga nenhuma creche particular, assim, condizente para manter num turto integral. E, então, a luta, de fato, é a ampliação das vagas, né, que reverta esse dinheiro porque a reitoria está jogando com essa lógica, né. Gastamos 24 milhões com as creches. Sim, é 24 milhões quando se junta salário, né, todos os serviços que vão lá, alimentação, aí tem um cálculo, assim, muito mágico que dá em torno de 6 mil reais por criança, assim, né. Então, isso é um absurdo porque, na verdade, não é isso, né. As creches da USP é 0,03% da renda da universidade. Não é nada, é irrisório, né. Mas essa política de retirada de direitos é, assim, uma pauta de gênero, né. Eu não sei se eu tenho tempo, só para poder linkar. Por que que a gente também trabalha com essa ótica que é uma pauta de gênero, é uma pauta de mulheres? Se você não se lembra, não sei se aqui o pessoal lembra, né, mas os sindicatos na década de 70 e trabalhadoras feministas, né, de movimentos feministas, que indicavam creches no espaço de trabalho, né, principalmente das seletistas e dentro das IES, né, dos institutos de ensino superior, né. E isso é uma vitória, porque naquele contexto histórico da abertura da ditadura, né, o direito à creche era da mulher, era da mãe trabalhadora, né. Nos últimos anos, a educação infantil, ela teve um inverso, que a educação infantil é direito da criança. Ok, também concordo com isso, mas ele continua sendo um direito da mulher. Porque são as mulheres que dentro das repartições públicas, ou das particulares, ou das privadas, é que tem uma maior dificuldade de ter uma condição de trabalho que faça que essa mulher possa ascender na carreira, né. Então, assim, se não tem condições, né, porque a gente sofre pela dupla ou tripla jornada, né, de cuidar dos nossos filhos, né, quem deve manter isso? No caso das universidades, é a própria reitoria, a própria universidade, né, e no caso do país, é o Estado, né, de fomentar isso e dar condições para as mulheres poderem estarem melhor inseridas no mercado de trabalho e, assim, conseguir competir, né, entre esse universo perverso do machismo estrutural, né, que é muito difícil, né, dentro da universidade, inclusive, porque nós não temos representantes, nós não temos chefes, nós não temos diretoras, nós não temos, assim, nenhuma, são poucas mulheres, né, a gente teve uma reitora, né, no caso da USP, né, e ainda assim, era uma reitora que não estava do lado das mulheres, então é muito contraditório, a gente tem que estar sabendo lá da política certa, né, então, eu queria trazer essa contribuição para vocês, nesse sentido, porque eu acho que a ocupação da creche oeste, ela reacendeu uma luta das creches dentro da USP, e nós, em Ribeirão Preto, estávamos muito desmobilizados, quando a creche oeste ocupou, foi ocupada, a gente se reorganizou, na nova demanda entrou uma mãe da demanda de 2014, foi uma, mas a gente já vê como vitória também, né, e a gente conseguiu ver que em Ribeirão Preto e em toda a universidade tem demanda, sim, tem famílias querendo colocar os filhos na creche e a gente tem que lutar por a aplicação dessas creches. Obrigada.